Fala aí pessoal, beleza? Bruno Sniper na área, tudo bom com vocês? Bom pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma customização nesse cinturão tático, tá ok? Ele é totalmente tan e eu quero camuflar ele parecido com esse boné. Se eu vou conseguir, não sei. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Vamos tentar e vou mostrar pra você o que eu vou estar utilizando pra poder fazer essa pintura. Vamos lá! Bom pessoal, por ele já ser tan, eu não vou estar utilizando esse beijinho, tá ok? Que está guardado ali. Eu vou estar utilizando as outras cores pra poder estar fazendo a camuflagem. E vamos estar utilizando panelinhas, né? Aqui eu estou utilizando panelinha, mas você pode estar utilizando qualquer outro tipo de potinho pra vocês colocar aí a tinta de vocês. Aqui eu peguei as panelinhas da minha filha, depois eu lavo e deixo ela brincar de novo. Tintas da Acrylex pra tecido, tá ok gente? Tem que ser tinta pra tecido, que isso daqui é tecido. Tá? Então eu peguei algumas tintas pra tecido. Espuma de várias densidades, tá ok? Essa aqui é espuminha de lavar louça comum, tá? Eu vou cortar ela. E essa aqui é uma espuma mais porosa um pouco. Vai dar uma textura um pouco diferente na nossa pintura, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer um pedaço e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, voltando aqui com vocês, ó. Tá ficando assim, tá vendo? Meio mesclado mesmo. Não é pra ficar igual isso daqui. Não vai ficar igual nunca. Porque isso aqui é feito em impressão em máquina. E isso aqui é na mão. Tá? Mas como que eu estou fazendo esse esquema aqui pra dar uma mesclada, uma meio camuflada? buchinha, ok? Cortei a buchinha, molhei na tinta, tá? Eu vou fazer um pedaço aqui pra vocês poderem ver. Tá? Dá uma molhada na tinta, não é muita coisa não. E vocês vêm aqui, ó. Tá vendo? E faz assim, ó. Vocês dão umas borradas. Vai correr um pouquinho agora. Mas o ideal é fazer assim, dar uma leve mexida na mão, certo? Pra ficar umas manchas, assim, bem irregulares mesmo, entendeu? Que o ideal é se camuflar na hora que estiver lá no mato. E depois que secar, ele fosqueia, tá gente? Ele tá brilhando porque a tinta tá molhada. Mas depois que ele secar, ele dá uma fosqueada, entendeu? Vou pegar outra tinta aqui, ó. Aí pega o verdinho um pouquinho mais claro e dá uma camuflada assim, ó. Entendeu? Dá umas borradas. O ideal é segurar com o tamanho que eu tô fazendo com a mão pra poder mostrar pra vocês, ó. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois de camuflada. Vou mostrar pra vocês depois ele pronto, seco já. Bom, pessoal. E depois de pronto, depois de pintar, depois de seco, ficou desse jeito, tá vendo? Ficou camuflado dessa maneira. Ficou bacana pra caramba. Aí eu gostei. Tá, ainda tem alguns pontos aqui ainda que ainda tá secando, tá vendo? Mas, meu, eu gostei demais. Ficou bacana pra caramba. E não vai fazer tanta diferença ele ser todo tan do que ele ser camuflado dessa maneira em cima da minha farda. Vou fazer um vídeo pra vocês aí na hora que minha farda chegar aqui em casa de como vai ficar ele junto com a farda, entendeu? Mas aí depois eu faço um videozinho pra vocês aí. Mas ficou dessa maneira aí, ó. Ele camuflado, ó. Beleza? Quem gostou, comenta aí embaixo. Quem não gostou, comenta também o que poderia melhorar. Dá aí a sua sugestão. E depois vocês comentam aí embaixo e deixem o seu like e compartilha também. E lembrando, tá, pessoal? Não se esqueçam de curtir aí embaixo também a página dos nossos apoiadores aqui do canal, beleza? Então já corre lá, segue eles e olha aí como é que ficou. Ficou bacana pra caramba. Corre aí embaixo também e segue lá embaixo os nossos colaboradores aqui do canal, beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.